Você tem dor ou queimação no estômago? Você tem um mal-estar depois das refeições? Você se sente nauseado e tem vontade de vomitar, principalmente depois das refeições? Se a sua resposta é sim a qualquer uma dessas perguntas, muito provavelmente você tem gastrite. Antes de prosseguir, aproveite para assinar o canal e deixar o seu joinha! A gastrite crônica é uma doença bem comum e mais de 50% das pessoas apresentam essa doença em exames de biópsia. Os sintomas possíveis da gastrite são náuseas, vômitos, estufamento da barriga, dor ou queimação na região do estômago, perda do apetite e sensação de estômago cheio, mesmo depois de comer poucos alimentos. O que você pode fazer para evitar os desagradáveis sintomas da gastrite? Evite calor e sol em excesso, use chapéus, bonés e sombrinhas para se proteger do sol. Coma nos horários certos, evite ficar muito tempo sem comer, tem horários regulares de refeições, não deixe que esses horários sejam desrespeitados. Evite comer demais, evite comer em excesso, principalmente alimentos pesados. Evite cafeína, álcool, cigarro, anti-inflamatórios e estresse. Evite frituras, queijos, chocolates e comidas gordurosas. Evite alho, cebola e pimentas em geral. Evite o consumo de sementes de gergelim. Evite o consumo de refrigerantes. Evite o café e as bebidas com cafeína, como mate, chimarrão, chá preto, chá verde, bebidas de cola e guaraná. Use temperos como cominho, coentro, erva doce, cúrcuma e hortelã. Beba água de coco para aliviar a gastrite. Beba chás de camomila, macela ou hibisco. Coma frutas como romã, uvas, pera, caque, melancia, maçã e banana. Coma alimentos como trigo, cevada e feijão verde. Se você tem qualquer um dos sintomas que nós citamos aqui, como dor ou queimação no estômago, procure uma orientação médica. As informações contidas nesse vídeo são meramente educativas e servem para complementar o atendimento médico. E aí, já assinou aqui o canal? Já deixou o seu joinha? Tudo de bom para você! Até a próxima! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!